Pai, você veio? A gente vai passear junto, né, pai? Sim. Filho, vai pro quarto terminar a lição que você tava fazendo lá. Lembra? Por favor. Por que você tá fazendo isso, Esther? Tô faltando dois reais, Mauro. Que coisa eu dou? Você vai me pedir de ver meu filho por causa de dois reais? Então você não vai sair com seu filho. Foi isso que sobrou no mês inteiro. Esther, é dois reais? Então, quando você trouxer a pensão completa, você vai passar com seu filho. Filho, eu não ia sair com meu pai? Seu pai teve que ir embora, filha. Mas eu quero ir com ele. Você conhece seu pai e ele, não sei, achou uma coisa mais interessante e foi embora. Vamos pra dentro? Vamos? Meu amor, eu trouxe seu presente de aniversário. Jura, pai? Uhum. Você não vai te dar na festa dele? Pensei de a gente comemorar de outra maneira. Tipo, um show do Félix, pai? Não, meu filho. Eu pensei de a gente ir na praia, no parque, algo assim. O mais barato, né? Eu sabia. Eu tô pra praia, pai. Você se contenta com tão pouco, meu filho? Espero que você goste, meu filho. É a caixinha que você tanto queria. Nossa, pai. Muito obrigado. Gabriel, vai lavar a sua mão, tá bom? Então, você tem dinheiro pra comprar o presente caro, mas não pra pagar a pensão do seu filho? Fiz um esforço pra poder agradar ele. Ah, então pra comprar o presente você sim tem dinheiro, mas pra pagar a pensão não. Falando nisso, deixa eu já pagar desse mês, né? Então, aproveitando disso, paga a conta também. Mas eu nem comi, eu vou ter que pagar tudo isso. Mas seu filho comeu. Você esqueceu? Tá, mas meu filho comeu, você também comeu. Aham, aham. E eu vou passar fome. É isso que você quer? Tudo bem. Obrigado. Aqui tá faltando dinheiro. Se você tivesse pago a sua parte, seria pago tudo. Quer saber? Você é o pior pai. O pior é esse. Você não vai ver mais seu filho. Mas a gente combinou de ir na praia. Mas não vamos mais, não. Ele vai ficar chateado comigo. Vamos pra casa, filha. Mas eu quero ir na praia com meu pai. Mudança de plano. Vamos. Pega sua caixinha. Pega. Pega. Filha, não fica triste não. Os adultos são complicados. Mas a gente pode fazer alguma coisa juntos. Esté. 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 Esté, não é justo você não deixar eu ver meu filho por causa de 45 reais. Além do mais, sou eu que paguei o almoço hoje. Você não vai ver ninguém até que você pague o que você deve. Você sabe que eu faço tudo certinho. Eu trabalho. Eu moro naquele quartinho, naquele fim de mundo, pra poder pagar a pensão. Então, você vai ter que escolher entre seu quartinho e seu filho. Então você quer que eu vá morar na rua, é isso? É isso mesmo. Vai morar na rua, mas paga certinho o que você deve. Esther, não me faz correr atrás dos meus direitos. Tem que ir na justiça agora? Ah, você tá me ameaçando. Vai, vai procurar seus direitos. Só quero ver. Eu só quero passar um dia com meu filho. Toma aqui, ó. Como parte dos 40 reais. O que você quer que eu faça com isso? Que vai e venda na esquina? Para de ser palhaço. Você não vai ver meu filho. Oi, amiga. Oi, amiga. Ai, a festa do Gabi tá tão linda. Parabéns. Obrigada. Você viu o Gabriel? Eu acho que eu vi ele lá fora. Tá. Eu já volto, tá? Fica à vontade. Oi, filho. Oi. Olá. Seu presente de aniversário. Você lembra que você criou um convite pro show do meu amigo Félix? Muito obrigado. E você? Tá feliz? Tô. Muito feliz. E aí, amiga. Como é que tá o Gabi? Ele tá triste, sabe? Tudo por culpa desse homem que ele chama de pai. O Mauro não veio na festa? Não. Eu não deixei ele vir. Ele não pagou a pensão. Eu queria que ele fosse que nem o Rafael ia com você. Mas você acha que o Rafael paga alguma coisa? Ele não paga? Ai, amiga. Com o tempo eu percebi que era mais sobre... Não podia ser tudo sobre eu. A minha filha também tava no meio. No começo ele pagava certinho. Só que aí ele ficou desempregado. No começo eu realmente culpei o Rafael e o proibi de ver a filha. Mas depois eu comecei a perceber que estava fazendo mal a minha filha. E eu aceitei que ele sempre foi um bom pai e que a situação ia melhorar. Ver a minha filha sorrindo novamente foi o meu melhor presente. Hoje eu percebi que minha filha é muito mais feliz assim e que a criança não tem que pagar pelos conflitos dos adultos. Ana. Cuida de tudo aqui, tá? Eu já volto. Mauro. Esther, eu sei que eu tô devendo uns 45 reais, mas eu tô aqui fazendo esse trabalho pra poder ver meu filho. Mauro, eu não vim pelos 45 reais. Eu vim porque eu tenho pensado muito bem e eu tenho sido muito dura com você. Eu não tenho direito de afastar o Gabriel de você. Ele é seu filho. Fico muito feliz, Esther, de ouvir você dizendo isso. O Gabriel, ele é o meu maior tesouro nessa vida e tudo que eu faço por ele. Mas como é que tá a festa? A festa tá bem, mas não tá completa. O quê? Aconteceu alguma coisa? Tá faltando o quê? Tá faltando alguém. Tá faltando você, seu pai. Ou agora mesmo, então. Só pode tirar esse uniforme e a gente já vai... Não precisa, não. Ele te ama do jeito que você é. Eu tenho algo pra você. Isso é seu. Obrigado. Vamos? O Gabriel tá te esperando. Agora a Gabi pode fazer o pedido. Porque ela tá sempre perto de quem eu amo. Que maravilha. O que eu achei? Eu consegui um terceiro cumbito pra ser o pai e ir no show do Félix. Que bom, mãe. E o que que te fez mudar de ideia assim, hein? Uma amiga minha sim, ó. Que não é sobre mim.